Não reclame, não se explique. Apenas se apresente, faça o seu melhor. E é isso. Tá duro, tá difícil. Faz o seu melhor. Se apresente, faz o seu melhor. Ponto. Os campeões não reclamam e se lamentam. Estão muito ocupados, esperando pra se tornar melhores. Vai treinar, vai melhorar, vai fazer, vai buscar uma solução pra isso. Mantenha o modo crise sempre ligado. Mas por que o modo crise ligado? Porque ele mantém a guarda alta. Você não vai tomar um soco no queixo. Se você é melhor, você vai ganhar. Pegar a guarda alta fazendo o que tem que ser feito. A vitória pode te induzir a uma coisa que é muito, muito grave. Que é baixar a guarda. As pessoas pensam que são líderes. Não são líderes. Estão líderes. Ninguém é. Como é que você mantém uma equipe campeã sendo campeã? Se ela nunca perdeu o espírito de aspirante. Quando você perde, tem um processo de aprendizado, de dor, de sofrimento. E você quer tentar de novo. Você quer tentar de novo. Você não quer desistir. Você quer fazer. Vamos tentar. Vamos tentar. E perder de novo. Desistir não é uma opção. É consistência. A gente queria chegar lá. E a questão é, é mais difícil chegar ou se manter? Se manter. Não reclame. Não se explique. Apenas se atender.